Fala galera, aqui é o Dalberto. E hoje eu vou dar algumas dicas de como a gente pode preparar o nosso tabaco de corda e ter o melhor dele. O tabaco de corda está presente aí na cultura do tabaco já faz muito, muitos séculos, né? Então, para muita gente acaba sendo novidade, porque sempre teve outro tipo de experiência com tabaco e eu optou em ter contato com a corda porque, na maioria das vezes, a corda é onde tem o tabaco, tabaco, como assim? Tabaco natural sem colocação de algum produto químico para conservante, sem produtos para ajudar no acendimento dele e muita gente acaba se atrapalhando nessa parte aí de como é que eu vou cortar o tabaco, como é que eu vou conservá-lo. Então, a ideia é dar umas dicas para isso, tá? Então, aguardo o like de todo mundo aí e se for possível compartilhe esse vídeo. Bom, como é que a gente faz isso, tá? Bem simples. Estou vendo esse tabaco aqui? Esse aqui é um tabaco que eu estou usando. Estou usando aqui no forninho, dá para ver que aqui, ó, está cortado, né? É o tabaco que eu uso de manhã. Ele é um amarelinho, tá? Estou experimentando bastante amarelinho, provando o amarelinho para ter melhores impressões dele possíveis, tá? Mas ele já é um tabaco que eu já conheço já faz alguns anos, só que esse aqui é da Safra 2020-2021. Bom, estou vendo ele aqui, olha só. Não suja o dedo. Ué, o que aconteceu? Como é que chegou nisso, Gustavo? Bem simples. Esse tabaco aqui, ele já está no ponto para ser consumido. Então, a capa não chega a grudar no dedo. Como é que ela não gruda o dedo? Sol. Possivelmente, quando vocês compram o tabaco do Tabaco do Alberto, eles vão nessas embalagenzinhas aqui, e tem um motivo para ir nessa embalagem, tá? Como esse daqui. Georgino, né? Tabaco da Discórdia. E o amarelinho. Por que que ele vai assim? Tanto no Georgino quanto no amarelinho, eles vão com esse papel para ajudar a conservar o tabaco e evitar que ele fique muito úmido. Possivelmente, para alguns, pode ter chegado com papel com manchas pretas, né? Que foi o papel absorvendo o mel de fumo. Isso é muito bom, tá? Para ele não xingar muito mais melequento para vocês. Como assim melequento? Estão vendo esse aqui? Esse aqui é um tabaco que ele tapa a capa úmida. Como é que tapa a capa úmida? Vou passar o dedo aqui, vou tirar ele. Olha só como já ficou. Ficou com o meu dedo já totalmente escuro. Isso significa que o tabaco está úmido. Isso pode acontecer pela questão do transporte. Pode ter chovido aqui. Onde vocês estão, pode estar chovendo. Então, a capa do mel de fumo, ela consome bastante umidade. Ela parece que puxa umidade, né? Então, acaba ficando daquela maneira. Qual é a dica? Pega ele, chegou. Chegou ali, desembala. Sol. Quanto tempo de sol, Gustavo? Relativo à tua região. Tu vai deixar ele no sol até que a capa não grude mais no dedo. Ah, Gustavo, deixei. Durou uma semana, começou a grudar de novo. Sol de novo. Não tem problema nenhum, tá? Faz bem tabaco pegar sol. No caso da corda, isso faz muito bem. Isso ajuda bastante. Vocês vão ver que o cheiro, ele revive, né? Dá uma outra questão. Isso também é chamado de processo aqui no sul de solear o tabaco. A gente faz isso também bastante, né? É um dos processos que a gente faz para ter um melhor desempenho do tabaco. Então, a gente acaba tendo que colocar ele no sol também. Faz parte do processo natural de cura dele. Bom, então, deixa no sol. A capa não está grudando. Está no ponto exato. Deixa eu mandar um abraço, tá? Aproveitando aí, mandar um abraço para o Thiago Índio, né? Que ele é lá de Goiás. E o que acontece bastante, pessoal? Muita gente vem comprar, estou aqui no Rio Grande do Sul, em Passa 7. E o frete é caro. Por isso que eu estou falando do Thiago. O Thiago pagou R$85,00 de frete. Levou um quilo e meio de tabaco, né? Mas é R$85,00 em frete. Então, um quilo e meio, você não vai consumir em uma semana. Eu quero consumir durante o ano. Eu quero fazer uma compra anual, né? E como é que eu procedo para conservar o tabaco? Primeira dica, tá? Você vai pegar esse tabaco aqui. Você pode ver que ele está com a capa úmida. Você vai pegar o mel de fumo que tem aqui, ó. E você vai passar na ponta. Tu sela os dois lados dessa maneira. Selando desses dois lados, sol. Deixou no sol. Secou a capa. Secou a capa. Coloca num pote. Que tipo de pote, Gustavo? Pote de vidro seria o interessante. O melhor de todos, tá? Ah, tem que ser. Mas não, não, meu querido. Você vai dar um tabaco de corda. Então, pega ali um pote de pepino. De conserva de ovo de condorna. De conserva de azeitona, né? Pega aquele vírus que são perfeitos. São perfeitos para isso, tá? Quem tu faz? Celou as duas mãos. A corda está seca. Bota no vidro. Uma dica bem legal. Estão vendo isso aqui? Esse aqui é o meu pote que eu guardo o tabaco. Toda vez que eu pico, sobra. Eu coloco aqui. Aqui tem uma mistura de georginho. Tem uma mistura de jaguarim. Tem uma mistura de amarelinho. Amarelinho e a rapiraca. E fica muito gostoso isso. Incrível que pareça, tá? Quais proporções? Não faço ideia. O que sobra eu boto aqui dentro. Mas, vocês estão vendo essa folhinha aqui de papel? Ela não está aqui à toa, tá? Uma dica legal é o quê? Para quem faz isso, como eu acabo demonstrando para vocês. Pega essa folhinha que vem aí no tabaco mesmo. Coloca aqui dentro. Coloca o tabaco porque ela vai segurar muita umidade. Ela vai evitar que o tabaco possa transpirar. Possa, talvez, um mel de fumo. Por exemplo, aqui. Eu tenho o pilastro de georginho com mel de fumo aqui. Eu grudou aqui. Então, vai evitar que solte tanta umidade a ponto de, quem sabe, mofar o tabaco. E lembrando, tabaco de corda não vai produto químico. Não vai nada. Então, isso ajuda muito na conservação. Outra dica legal. Estou aqui. Vou cortar meu tabaco, tá? Para consumo. Eu corto dessa maneira. Tem outros que desmancham a corda. Tem várias situações. Pode ser com capa. Se ela estiver bem seca, perfeito. Não vai ter problema nenhum. Tu vai acendendo o fornilho tranquilamente, né? O que tu vai fazer? Tu vai abrir. Abriu aqui, ó. Nosso tabaco. O que que tu faz? Sempre deixa aqui ele respirando. Respirando aí. Depende do lugar onde vocês estão. 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Vai depender onde vocês estão. Mas quando ele estiver assim, ó. Bem sequinho. Está no ponto exato para o fornilho. E aí tu vai conseguir ter o melhor do tabaco de novo. Porque tu soube como processá-lo. Tu soube como conservá-lo. Tu soube como usá-lo, né? Tem muita gente, às vezes, com um pouco de experiência. Mas não experiência em corda. Que acaba pegando a capa úmida. Cortando, botando no fornilho. E depois não acende. E aí acaba falando. Não, o tabaco é ruim. O tabaco não está bom. Não é isso. É que foi mal processado. Só para você ter uma ideia. O tabaco, para chegar nesse ponto. Nesse ponto que vocês acabam recebendo. Ele faz um processo que... Que, para falar a verdade, é quase processo anual. Mas depois que a gente faz a corda. O mínimo é seis meses. E antes de disponibilizar para venda. A gente faz os testes, né? A gente vai lá, corta. Bota no cachimbo. Bota no palheiro. E vê se realmente queima. Então, o tabaco, ele está pronto. Tá? A única questão, às vezes, falta é como prepará-lo. Então, eu estou passando para deixar essas dicas para vocês. Qualquer coisa. Faz um comentário ali. Tenho o maior prazer de responder. Tenha minhas redes sociais. A gente tem hoje uma página no Instagram. Tabaco do Alberto. Oficial. Só procurar ali. Estou disponível. Tem a página no Facebook. Tabaco do Alberto. E tem o meu perfil pessoal. Que é Gustavo Underline da Alberto com 2T no Instagram. Também que estou aí disponível para dar qualquer dica. E qualquer suporte que vocês precisem. Então, quero mandar um abraço para todo mundo. Apreciadores de corda. E até a próxima.